Olá, família, boa noite, paz e graça multiplicados aí sobre todos, que o Senhor resplandeça sua face sobre todos nós e nos dê paz sempre, amém? Em nome de Cristo Jesus, Senhor, graças a Deus, muito bom, mais uma viração do dia aqui e tempo assim de fidelidade, de comunhão, de mesa, de graça, de favor, tempo de lembrar que nós somos família. E aí, meu amigo Sil, já te retorna aí, tá bom? Viu que você queria falar comigo, Samuquinha, Anjo, beleza? Então, bênção, viu? Sara, tanta gente aí, querida, chegando aí pra estarmos juntos nessa mesa. Mônica, saudade demais de você também, querida, bênção, viu? Em nome de Cristo Jesus, aleluia. Muito bom, graças a Deus. Vamos esperar mais um pouquinho aí, o pessoal aí chegando, tomando lugar à mesa e encerrando aí, né, uma, essa semana, domingo, temos o nosso encontro aí, né, sobre princípios, uma semana de primeira não começa na segunda, e aí semana da Páscoa, né, celebração aí maravilhosa, vamos estar meditando um pouco sobre isso, vai ser um tempo especial. Aleluia, graças a Deus. Muitos testemunhos aí sendo recebidos, né, eu fico muito alegre aí. Tanta gente, né, dando testemunha, assim, de transformação, de vida, de família, acontecendo aí ao redor da mesa, tanta coisa acontecendo nesse período aí. Os nossos encontros, né, das estações aí, casa das estações, tem sido maravilhoso. E a nossa escola de espiritualidade redentiva também tem sido um tempo, assim, você que ainda não matriculou, quiser matricular, né, todo mundo que se matricula na nossa escola tem acesso a todo o conteúdo que já foi gravado e produzido até aqui. Então ainda é tempo, se você quiser participar conosco aí. Que bênção, Daniel, notícias boas, né? Então, muito bom. É verdade, Mônica, tempo muito especial, viu? Olha, quem não foi lá na nossa Sal da Terra, G.O., pode ir lá. E o nome da nossa escola é a espiritualidade redentiva. Você tem acesso aí, vai lá nos nossos endereços aí, você pode acessar lá e ter todas as informações. Na nossa bio lá tem como você acessar lá o conteúdo e se matricular na nossa escola. Escola de espiritualidade redentiva. Lá no YouTube também, não só lá no nosso canal do YouTube, mas também lá no Sal da Terra, é... Alfa, e agora é tanto nome. Ajuda aí, Mônica, não lembro se é Sal da Terra Alfa ou Sal da Terra G.O., porque tem umas duas coisas. Você pode acessar o conteúdo que a gente compartilha lá toda semana, domingo de manhã. não só acessar o conteúdo. Não, não estou com fio de voz, não. Estou só meio rouquinho mesmo. Pronto, Sal na Rede. Falou, Samuel. É isso aí, ligadão aí. Acessa lá, Sal na Rede. Tem Sal da Terra G.O., tem. Mas é Sal na Rede, o nosso canal lá da... Sal da Terra Alfa. Você não só pode acessar o conteúdo, como também acessar online lá todos os domingos de manhã, às nove e às onze, tá bom? Vamos ter uma palavra de oração. E quero compartilhar algo muito especial mesmo, para a gente encerrar essa semana. Uma semana que começou lá, a gente falando sobre a promessa de Deus, dentro de pão, vinho e azeite. E depois a gente compartilhou essa semana também sobre uma cruz para chamar de minha. Eu estou tendo dificuldade aí na... Às vezes é até a minha conexão na internet aqui, porque de vez em quando ela não funciona assim, tão bem acontenta. Todo mundo está tendo dificuldade aí com a minha voz aí? Está indo e voltando? Como é que está isso aí? Como é que está aí, César? Dá uma força aí, Samuel. Ou para vocês está normal aí? Que às vezes não está alterando para todo mundo. Quem estiver com dificuldade, só apronta. Sarinha falou que está normal. Então, se você está com dificuldade, sai aí e volta, que está tudo certo. Tá bom? Vamos ter uma palavra de oração. Pai, muito obrigado. Nosso Pai. Nosso Pai. Obrigado por encontro de família. Obrigado, Deus. Muito obrigado. Porque as cadeiras na mesa do Senhor têm nome e lugar. ninguém senta na cadeira de ninguém. Ninguém toma a cadeira de ninguém. O teu coração, como Pai, está sempre à espera de que os teus filhos se acheguem e tomem lugar à mesa. Aleluia. Muito obrigado, Pai bendito. Porque o Senhor chama a cada um dos seus filhos pelo nome que o Senhor nos concedeu desde a eternidade, pelo próprio nome. O Senhor conhece a cada um de nós. O Senhor não faz as coisas. O Senhor faz a coisa de forma comunitária, familiar, mas não por atacado. Não é uma promoção, Senhor. Não é uma liquidação. Mas é um encontro de família onde todos vão chegando. E o Senhor conhece a cada um na sua peculiaridade, na sua sensibilidade. E chama, Pai, ao lugar preparado de cada um na mesa. Deus, é tão bom chegar nessa mesa e pensar que não é qualquer lugar, não é de qualquer jeito. Mas há um lugar com o nosso nome. Nosso nome está escrito no livro da vida do Cordeiro, Pai. Essa é a nossa alegria, no nome de Cristo Jesus. Aleluia, graças a Deus. É isso aí, viu, amado? Não é de qualquer jeito, não. Cada um vai chegando. Vitor Berti, meu Deus do céu. Meu amigo, que bom, rapaz. Que bom, cara. Olha, que alegria, Vitor. Você, Rosalinda, que alegria. Rapaz, essa amizade de tanto tempo, né? Gente aí da Inglaterra, de tantas partes do mundo aí, compartilhando e repartindo com a gente. Café Missionário. Ó, não esqueci, a gente continua trabalhando, estamos garrados aqui, como diz o Caipira, estamos garrados aqui, desenvolvendo as coisas. A gente ainda vai se falar o quanto antes sobre essa cooperação aí com o pessoal de Recife. Café Missionário aí, a gente não esqueceu. Tá bom? Abra a sua Bíblia lá em Filipenses, que foi um texto que a gente compartilhou aqui. E baseado também na oração, na forma de orar que Jesus nos ensinou. E ele diz, olha, o Pai é nosso, o pão é nosso, o pecado é nosso, a tentação é nossa, e teu é o reino. Então, Deus nos chamou para uma relação. E aí, é interessante isso, né? Para viver a santidade, é preciso de uma relação. Para viver pecado, é preciso de uma relação. Então, todas as realidades da nossa vida são relacionais. Mas o sacrifício que vai dar sentido a tudo isso, o sacrifício que tornará nossa vida efetivamente santa, o sacrifício que vai perdoar pecado, o sacrifício que vai reconciliar irmãos, esse é de cada um, cada um tomando sobre si a própria cruz. E aí, eu queria ler com vocês aqui em Filipenses. Algo para a gente encerrar essa semana falando, né, concluindo essa reflexão que a gente começou lá no domingo sobre pão, vinho e azeite, repetindo o texto aqui de Filipenses. Tenham em vocês, né? Seja de dentro de vocês. A gente insistiu muito nisso no domingo lá, sobre o esmagar, lá, movidos no nosso homem interior, lá no caroço da azeitona, né? A gente ser esmagado, moído lá. E essa prensa de Deus, aí é uma prensa de Deus, não é as transformações que a gente tem que enfrentar na vida, não são as humilhações que a gente enfrenta nas relações, mas é o Espírito de Deus no nosso homem interior, apertando a gente por dentro e gerando em nós esse movimento, esse impulso, essa avolição, essa contratura interior para expor aquilo que é o Espírito Santo, aquilo que é a vontade de Deus na nossa vida. E aí, da nossa interioridade, ele diz assim, qual é esse mesmo sentimento? Que embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus, algo ao qual deveria apegar-se, mas esvaziou a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se a semelhança de homens e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, morte e cruz. Sabe, Amaz, insistir nessa questão é porque o que acontece? Hoje, a nossa espiritualidade está mais com cara de divindade do que com cara de humanidade. Vou repetir. A nossa espiritualidade está mais com cara de divindade do que com cara de humanidade. E Jesus, ele se esvaziou da condição da divindade para ser encontrado em forma humana. quem sabe não está na hora da gente divinizar menos ou repetir, divinizar menos nossa liturgia e humanizá-la mais. para que a nossa espiritualidade possa ser encontrada em forma humana e não em forma divina. Faz sentido? Será que as pessoas não estão tendo dificuldades? Será que o mundo não está tendo dificuldades? De encontrar a verdadeira espiritualidade não é por conta do que o mundo pratica, mas do que a gente apresenta. Será que em vez de criar uma facilidade, nós estamos criando um impedimento? Será que pensando em apresentar um divino poderoso, nós não tínhamos que apresentar o humano mais sensível? O que significa a natureza de Deus ser encontrada em figura humana? O que significa? A natureza de Deus ser encontrada em figura humana. Tem em nós que haja em nós o mesmo impulso. Ele se tornou semelhante aos homens e sendo achado em figura humana. Será que a gente não agera da areia mais as pessoas revelando nossas fragilidades mais do que nossas competências? será que as pessoas não estão precisando aprender nossa fragilidade, a nossa espiritualidade naquilo que são nossas fragilidades e não a nossa religiosidade naquilo que são nossas competências? Será que nós não estamos dando um show de competências em vez de oferecer um ambiente de fragilidades? O que Deus falou para Paulo? Que o poder dele se aperfeiçoava onde? Paulo, o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Ser achado em figura humana, ser encontrado em natureza humana. Se identificar com as pessoas para que, como Paulo diz em 2 Coríntios no capítulo 1, para que naquilo que a gente for consolado, a gente possa consolar a outros. E é tão forte isso que talvez um dos versículos mais mal traduzidos é tudo posso naquele que me fortalece. sendo que quando Paulo está dizendo tudo posso naquele que me fortalece, ele diz assim, então eu posso. Eu posso ter abundância como posso ter escassez, eu posso ser forte como eu posso ser fraco, eu posso ser compreendido como eu posso ser incompreendido. Então, não é um posso de poder, é um posso de quem está em condições de mesmo sem poder conseguir revelar a natureza de Deus. Então, não é tudo posso como quem tem o poder, é tudo posso como quem está em condições para qualquer realidade, qualquer condição. E parece que a gente não consegue mais revelar espiritualidade estando na condição das pessoas. A gente só consegue revelar ou falar da nossa espiritualidade se colocar as pessoas nas nossas condições. Então, nós temos que criar uma condição favorável a nós para que as pessoas conheçam a Deus nas nossas condições e não para que a gente consiga revelar a Deus nas condições delas. Ou falar bem devagar. Será que não está ficando difícil para as pessoas porque a gente só consegue revelar a Deus nas nossas condições e a gente não consegue expressar o amor e a natureza de Deus nas condições delas? Será que não está ficando sofisticado demais? Será que não está ficando caro demais? Será que não está ficando complicado demais? Será que não está ficando complicado demais ter que apresentar a Deus? Será que não está ficando sofisticado demais ter que falar do amor e da graça de Jesus? Será que a gente não conseguiria falar do amor de Deus e da graça e da bondade de maneira um pouco mais simplificada, natural, cotidiana, no dia a dia? Será que a gente não conseguiria, como igreja, impactar a cidade nas suas rotinas? Em vez de impor a cidade mais uma rotina? E, por sinal, uma rotina cara, sofisticada, complexa? E aí? O que vai transformar a sociedade? O que vai transformar a sociedade? É Deus ser encontrado na forma do culto ou é Deus ser encontrado na forma humana? O que vai transformar a cidade? É a gente fazer a cidade cuidar dos nossos interesses ou a gente encontrar condições para cuidar dos interesses da cidade? Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. E parece que, hoje em dia, a gente precisa ocupar a cidade com aquilo que são os interesses da igreja, em vez da igreja estar mais ocupada com aquilo que são os interesses da cidade? Cada vez mais, a igreja está se tornando uma ocupação da cidade, em lugar da cidade se tornar uma ocupação da igreja. É a cidade que tinha que estar ocupada conosco ou nós, que, em forma humana, estaríamos ocupados da cidade? Amém, meus irmãos? Então, em nome de Cristo Jesus, o Senhor, uma cruz para chamar de minha, um evangelho para ser traduzido, não num armazém de trigo, não numa caixa de uvas e nem num vidro de azeitonas, mas um evangelho para ser revelado na forma de um trigo que foi moído, de uma uva que foi pisada e de uma azeitona que foi prensada, um evangelho que pode ser conhecido para a cidade, na medida em que a própria igreja se deixou transformar, na medida em que a igreja não preserva as suas estruturas, mas ela consegue revelar a sua essência, a sua natureza, na medida em que, ainda que as suas estruturas sejam moídas, ela consegue oferecer verdadeiro alimento para a comunidade, ainda que ela não esteja numa posição de ser exaltada ou reconhecida, parece que hoje a igreja se ofende, ela se milindra com qualquer ofensa. meu Deus do céu, meu Deus do céu, uma igreja milindrosa, uma igreja fragilizada, uma igreja que não aguenta um discurso mais forte, uma avaliação mais contundente, ela não aguenta passar por humilhação sem que ela tenha que se defender ou encontrar quem a defenda, não, amado, não, pisada, humilhada, encontrado em forma humana, ele foi humilhado. A gente falou bastante sobre isso essa semana e depois ele se esvaziou de si, não é uma igreja que está pensando como é que ela vai se encher, mas é uma igreja que está pronta a se esvaziar em favor da comunidade. que não traz um ônus, que não traz um custo, que não traz uma agenda, mas que traz um compromisso, um empenho, uma percepção, uma sensibilidade. Quantas vezes no nosso ônus, no nosso custo, quantas vezes na nossa sinceridade, nós estamos insensíveis, insensíveis, aquilo que são as coisas mais essenciais da vida da comunidade. Em nome de Cristo Jesus, Senhor, ninguém cuide do que é propriamente seu, mas se ocupe daquilo que é dos outros, tendo o mesmo sentimento, o mesmo impulso que houve também em Cristo Jesus, a mesma avolição, a mesma contratura interior, e que ele não tem, ele não se apega, ele não se apega, ele não se aferra à figura, à expressão, ao direito, à contundência, à eloquência da divindade, mas ele se esvazia para ser achado em forma humana. Quanto da nossa espiritualidade está divinizada? Quanto da nossa espiritualidade está dependente do rito, da liturgia? Quanto da nossa espiritualidade hoje se sustenta não em relações humanas, mas em atividades religiosas? Vou falar bem devagar, quanto da nossa espiritualidade hoje tem que ser sustentada através de ritos litúrgicos em dinâmicas religiosas e não em relações humanas? Quanto? Quanto da sua espiritualidade está segura quanto? Quanto da sua espiritualidade hoje está segura das relações espirituais que você tem? E quanto da sua espiritualidade está dependente das atividades, das liturgias religiosas? Quanto? E o custo disso? E o ônus disso? E a logística, a dinâmica disso? Então, achado em forma humana. Por isso Deus o exaltou a mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo nome. Por isso. Por isso o quê? Por isso o quê? Porque ele não se aferrou à figura, à divinização religiosa da sua espiritualidade, mas à humanização relacional da sua espiritualidade. Então, Jesus nos apresenta uma espiritualidade relacionalmente humana e não divinamente devocional. Aleluia, meus irmãos. Glória a Deus. É um grande desafio. é um grande desafio. Porque, honestamente, mexe com muita coisa na nossa vida. Mexe com muitas estruturas, mexe com muitas dinâmicas, mexe, inclusive, com com os custos, as razões financeiras, organizacionais de tudo isso. Está ficando caro, está ficando complicado. está ficando pesado. E agora a gente tem esse desafio. Será que a gente consegue? Vamos lá, Luiz. Benção, rapaz. Luiz, eu tenho que fazer uma pausa aqui. Que tempo especial aqui com o pessoal do Mervan. Quero louvar a Deus pelo ministério aí, pela honra, pelo respeito que a gente sempre desfruta. E está com o Felipe aqui, está com os irmãos. Que tempo, tempo assim maravilhoso. Viu? Um forte abraço aí para todo mundo. A gente com o Mervan aqui foi muito, muito, muito bom. O Lapa está com ele. Que coração, que homem piedoso, atento. Viu? Então, um forte abraço e transmitir esse abraço aí para todo mundo. Rafinha, ô Rafa, que saudade de você, de seus meninos, de seus filhos. Até apertou o coração aqui, viu? Então, é uma honra, viu Luiz? Um grande privilégio e a gente poder viver tudo isso em família. Rafinha, você chegou depois, mas o tio está terminando aqui agora. Um forte abraço para todo mundo e com certeza eu quero ir lá visitar Mervan Floripa, também visitar. Estive aqui com o irmão lá da Mervan, Joinville. Que irmãozão querido, né? Grandão, fortão, mas um coração tão piedoso, tão carinhoso, foi tão bom estar com ele aqui, né? Tivemos um tempo lá em Brasília, foi maravilhoso. Tá bom? Então, forte abraço para todo mundo, fica na paz, vou salvar aqui agora a nossa live, depois todo mundo pode entrar lá e a live hoje foi muito mais no sentido de produzir, né? De chamar a uma reflexão para que a gente tenha o cuidado, a sensibilidade de na nossa na nossa volitude, no nosso empenho tão 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 sincero às vezes a gente não está colocando nossa atenção, nosso foco em algumas coisas que podem estar tirando de nós a sensibilidade para as relações. Negrão de Brasília aí, todo mundo chegando aí, uma grande alegria, forte abraço para todo mundo, fica na paz, domingo, oito horas da manhã, se Deus quiser, nosso encontro de princípios, uma semana de primeira não começa a segunda, semana da Páscoa a gente está junto lá, tá bom? Forte abraço para todo mundo.